Puxa pra baixo mesmo, você vê esse comportamento ridículo E gente, o jogo dele é muito mais esperto do que as pessoas não mérito, tá? Porque o Rodriguinho, quando ele não tá disponível, não é líder, né? Não tá imunizado Ele fica plantando sementinha em outras pessoas Falando mal da Pitel e da Fernanda pra atrair voto pra elas E ele não se indispõe Não se indispõe Inclusive eu vi um tweet, acho que do Chico Barr nessa semana Que eu falei, de fato, se a Pitel ou a Fernanda Descobrir de alguma forma que o Rodriguinho fala mal dela pelas costas Isso vira o enredo principal do BBB Tá, engole o resto Isso engole o resto Porque é a grande, porque as duas meninas são discípulas deles São muito fiéis Enxergam uma relação muito bonita Não são, não são Elas estão juntas, elas têm uma aliança Elas são confiáveis Você viu ontem um papo no quarto Quem é? Acho que a Lidy Ellen comentando alguma coisa Ah, que a Pitel tava na festa E ela comenta com a Alana e a Bia Mas a Pitel, tipo, ela é amiga, ela é amiga Ela é amiga E a relação das duas é bonita A relação das duas com ele também Mas eu não vejo essa ripa Eita, quase que não sai Reciprocidade no Rodriguinho Eu vejo Acho que ele tem um carinho por elas, óbvio Acho, acho verdadeiro isso Mas ele vende até a própria avó ali pra sobreviver no game E por que a gente levantou a questão Que Raquel e Michel não são tão plantas E façam essa leitura também Ou pelo menos se esforcem Às vezes você tem aquele pensamento Ah, é planta, planta, planta Ainda ontem eu ouvi a gente chamando os dois de planta Não, amor Porque a gente vê pouco, né? Uma planta dá uma guinada no jogo Mas aconteceu Hoje em dia a Raquel indicou o Deniziane A Raquel triturou a carta do Rodriguinho Você não pode classificar essa menina mais como planta E o Michel tá pro game faz tempo também Você pode não gostar do game dele Mas você não pode mais colocá-lo no papel de planta E por que? Não sei se você viu, Caio É de ontem pra hoje Acho que eu vi hoje de manhã esse cortezinho na internet Raquel e Michel na academia Já mataram Descobriram por que que ela recebeu o alerta Falou que? Por causa do Rodriguinho Do Rodriguinho Os dois falaram assim Peraí, ó Sério? Não vi essa coisa Me conta que isso é importante A gente tira Não corre Mas os dois de planta Vai Eles conversando Eles falaram Olha Porque eles estavam tentando Desde ontem entender Ah, se a Deniziane não voltar Lembra? Eles estavam nessa coisa Ah, se a Deniziane voltar E for um paredão falso É por isso que a sua A classificação Pública Classificou A liderança da Raquel Como alerta Eles não estavam entendendo Chegaram a uma conclusão Que o Rodriguinho Faz muito Aquele leve trás Que ele direto Tá com o Buda e Bin Laden Que pra elas Eles falam Ele fala mal Mas tá com isso Eles chegaram a conclusão Que a nossa aliança Com o Rodriguinho Não deve estar agradando o público Pô, você vai chamar os dois de planta? Nossa Essa leitura Foi complexa demais Foi e os dois ali dentro Então assim Não merecem mais E se eles enxergaram desse jeito É porque no dia a dia É assim Deve ser visível também É, e eles estão prestando atenção Na movimentação do Rodriguinho Que é o que você levantou agora É o que eu falei A Fernanda e a Pitel São espertas Mas eu acho que nessa relação Elas não estão sendo Elas estão se fechando Os olhos aos sinais Que estão meio óbvios Por exemplo É o que você falou Ele acaba com o Buda Acaba com o Bin Laden também E tá sempre andando junto Junto Não rompeu Aliás, nessa briga boba Do vovô Rodriguinho Que ele fica com ciúmes Inveja De tudo relacionado ao Davi Com a Pitel Porque o que ele quer colocar? Ele coloca a Pitel Num lugar delicado Tipo É meu maior adversário Meu inimigo E você tá lá A Fernanda na cama A cama às vezes surte Umas coisas inteligentes Mas ela tem que Ela fala pra Pitel Ué Mas ele também Conversa com o Bin Conversa com o Buda Mesmo sabendo Que o Bin Não foi legal com a gente E tal Ela quis dizer pra Pitel Ué, ele tá reclamando De algo que você faz Que ele faz Só que aí para Elas não continuam Porque talvez Tenha esse carinho Pelo Rodriguinho Entendeu? Que é uma dívida No bom sentido Tipo Não posso largar a sua mão É isso? Que fidelidade Essas relações duradouras Elas vendem bem no BBB Essas duplas dinâmicas Esses trios A galera gosta de assistir Só que Não tá sendo Não tá vendo reciprocidade Esse que é o negócio Que elas não estão conseguindo enxergar Olha a Paula Araújo Plantas carnívoras Também são plantas Mas eu não vejo A Raquel Não é planta carnívoro O Michel É, mas também Gente, não é dos piores Não tem falas tão maldosas Não, acho que o grande Que fez o Michel ser mal visto Foi porque ele se voltou Muito contra o Davi Pô, e aí Obviamente Esse é o ponto principal Mas eu acho que ele já saiu dessa Ele tá conseguindo mudar o disco Olha lá, ó Raquel e Michel Que bom Victor, Gomes, Martins Obrigada, meu amor Fazem muito mais pro jogo Do que a Lady Concordo Pra decepção do Caio Sim O Buda Ah, o Buda é perigoso O Buda ele faz coisa assim O Buda é esperto Gente, ele é onipresente Deve ter uns 15 Buda na casa Já reparou? Ele tá em tudo Qualquer lugar O tempo inteiro Que desespero Tem uma fofoquinha Ele tá lá O Davi tá meio bebim Na festa Ele tá ouvindo O que o Matheus Tá falando É impressionante Ele é perigosíssimo Yasmin Eu concordo Que eu acho que pode movimentar mais Giovana Oconcur Matheus E outros aí É, o Matheus Sobre jogo Ele pode Você gostaria de ver uma aliança No jogo Matheus e Davi? Com certeza Acho que a aliança já tá aí Mas de jogo mesmo Ela já tá acontecendo Vamos conversar de jogo Vamos votar Vamos calcular Você gostaria? Eu gostaria Eu acho que tá no caminho aí Acho que nesse parelhão Já começa a haver uma movimentação O que eu ia comentar Do jogo do Matheus Que eu valorizo demais É que é um jogo Que muita gente quer fazer Que é o jogo do coração Falar Eu jogo com o coração Só que o ponto principal Por exemplo A Alane Tá doida pra vender essa história Só que ela é uma jogadora Que é estratégia Atriz que chora sem lágrima Total Estratégica Ela se coloca na posição De muito mais vulnerável Do que ela de fato é Sim E o Matheus não Eu sinto que essa sensibilidade Que ele tem É genuína É dele Isso conquista também BBB Porque a gente vê verdade Porque ele se entrega também As coisas que ele tá sentindo O público não é burro Não é E tem uma diferença clara Entre as duas performances ali De Alane e de Matheus Tem É gritante Ele é um menino Você acredita que O lance do relacionamento Eu não chipava É a Denise e a Matheus Não sou muito de chipar casal também não Eu também não Mas tem que me pegar De um jeito muito Forte Forte pra eu falar Opa Eu acho que olha O que eu shipei já De reality Alemão E seria Ó Ó Que eu achava fã Que era a Valarica É o BBB7 Que o Alemão ganhou Que foi uma edição espetacular Pra mim Icônica também Nasce e Andressa Você não chipava Esse eu gostava Um pouco Eu gostava muito desse casal É eu também Mas é verdade Mas que me pegou Mas tivemos tantos outros De Mariana Felício De tal Forte pra mim Foi o Alemão Ah o Max Com a Francine Eu contia Porque ela é muito divertida E eu acho o Max Aliás Esse sim Também é um campeão Estrategista Demais Esse Jesus Ele entrou comigo Aqui via remoto E ele é ele Arthur Aguiar Eu trago Pra aquele campo Da galera Que jogou Calculando o jogo Com estratégia Não foi tipo No embalo E ganhei O jogo do Arthur Pra mim a coisa mais genial De tudo É o fato de que Ele sabia Que a Jade Tava fazendo Uma perseguição Contra ele Ele teve a leitura De que nessa história Ele tava saindo Como o justo Da situação E nas oportunidades Que ele tinha De botar alguém Do paredão Ele nunca botava a Jade Ele botava as amiguinhas